Olá pessoas, eu sou o Pedro Cerota, você está no PCABR e nesse vídeo eu vou falar sobre Red Dead Online, o modo online de Red Dead Redemption 2. A Rockstar divulgou que o Red Dead Online vai chegar no final de novembro. A gente já sabia que ele ia chegar em novembro, já sabia que ia chegar depois da campanha, do modo principal do jogo, e agora a gente sabe que é no final de novembro. Eles não deram um dia exato, mas vai ser ali provavelmente um mês depois que o jogo lançar. O jogo foi lançado dia 26 de outubro, então próximo disso a gente vai receber o Red Dead Online. Eles ainda não deram detalhes de como vai ser o modo de mais coisas sobre ele, eles divulgaram bem pouca coisa, mas a gente pode fazer algumas suposições de acordo com os troféus e conquistas do jogo. Tem alguns troféus e conquistas online e tem algumas coisas interessantes para a gente ver, vou ler aqui com vocês. Então, por exemplo, tem um troféu sobre aceitar missões de modo livre de personagens pelo mundo, então vamos ter outros personagens para receber missões deles no mundo de Red Dead Online. Algo como o GTA V faz, né? Na verdade, a gente sempre teve essa percepção de que o modo online de Red Dead seria basicamente o que o GTA V faz, só que em um outro cenário aí, com outras mecânicas também, claro, mas na mesma pegada. Tem outras coisas também, como jogar cinco eventos, não dá pra gente saber exatamente o que é conseguir cinco fivelas de ouro, o que será que são as fivelas de ouro. Tem outras coisas interessantes, tipo, tenha cinco cavalos ao mesmo tempo, é um dos troféus que você pode ter. E aí, será que talvez funcione como os carros na garagem de GTA V? Provavelmente você vai ter um estábulo lá para manter os seus cavalos, bem legal. Outra coisa interessante que me chamou a atenção, existe um troféu para você formar um bando permanente, provavelmente vai ser formar um grupo com seus amigos ali, e tem até um troféu também para você enfrentar um bando rival. Então vai ser legal ter essa espécie de gangue com você, enfrentando outras gangues, que é algo que remete à campanha do jogo também, imagino que seja por aí. E tem outros troféus e conquistas que dão outros indícios. Então, por exemplo, comprar melhorias de acampamentos, quer dizer que a gente vai ter o nosso próprio acampamento, que talvez funcione como os apartamentos de GTA V. E tem outras coisas, criar peças de munição, criar itens, vender itens para açougueiro, colher ervas. Então essas mecânicas que estão na história do jogo também vão estar presentes em Red Dead Online. Eu até não costumo jogar tantos jogos online, mas para esse eu estou bem animado para ver como vai ser, eu gostei muito de Red Dead Redemption 2. Quero saber se vocês também estão animados, então me conta aí nos comentários. Uma outra coisa que eu quero comentar é que existe esse rumor de um Battle Royale em Red Dead Online. Nada foi falado sobre isso ainda, mas é interessante pensar nessa possibilidade. Até porque, aparentemente, o jogo não combina muito com o Battle Royale. Se você jogou Red Dead Redemption 2, você percebe que o jogo é bem cadenciado, né? Ele tem mecânicas mais lentas, é um jogo que você tem essas animações mais realistas e isso torna o jogo mais lento. E, teoricamente, isso não combina muito com o Battle Royale, pelo menos os que a gente está acostumado, que tem uma ação mais veloz. Mas talvez esse seja justamente um diferencial. Eu até imaginei que pode ser algo parecido, se houver mesmo esse Battle Royale, pode ser algo parecido com o multiplayer de The Last of Us. Quem jogou sabe, você tinha que jogar de forma mais cadenciada, procurar peças, para criar outros itens, para você ficar mais forte. É interessante notar que o multiplayer de The Last of Us foi antes dos Battle Royales aparecerem e explodirem. Já tinha essa mecânica de criação que a gente vê em Fortnite, por exemplo. Claro que o The Last of Us não era Battle Royale. Mas eu imagino que se existir um modo Battle Royale de Red Dead Redemption 2, seja algo nessa pegada do que era o multiplayer de The Last of Us. O que vocês acham? Me conta aí nos comentários. E é isso, acho que eu não tenho mais nada para falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima, valeu! Até a próxima, valeu!